Música Aqui tem super-herói, personagens fantásticos e histórias de terror. O encontro reúne mais de 500 quadrinistas na capital e traça novos rumos para o segmento no país. É uma grande vitrine, todo quadrinista prepara um lançamento, prepara o seu trabalho para trazer para o FIC em função do grande público, em função da visibilidade que se dá. E aqui também que editores, pesquisadores, professores podem conhecer essa nova produção. Um segmento que não para de crescer e que não tem crise. Todos os setores editoriais de comunicação, de imprensa, de revistas, publicações, caíram. Quadrinhos não, quadrinhos subiu. Então, ao mesmo tempo, tem muita gente produzindo, tem muita editora produzindo, tem governos investindo em planos de incentivo a quadrinhos e pagam bolsas para o cara produzir quadrinhos. Outra missão aqui é descobrir novos talentos. Os amigos Tom e Wesley viajaram horas para participar do encontro. A gente queria pegar um repertório, conhecer artistas novos, justamente para melhorar o nosso trabalho. Comprar algum material novo. Então, a gente veio mais para conhecer o FIC, já que é a primeira vez. Você desenha aquilo ali e conta uma história e dispõe isso para as pessoas lerem. E se elas gostarem disso e você conseguir viver disso, está perfeito. O premiado desenhista americano Howard Sheikin pode dar algumas dicas para quem sonha fazer sucesso no mundo dos quadrinhos. Com mais de 40 anos no ramo, ele já trabalhou para a poderosa Marvel e agora é um dos grandes nomes da DC Comics. Você tem que escolher se vai ser bom ou popular. E você tem que tomar essa decisão o quanto antes. Se você vai satisfazer o mercado ou a si mesmo. Eu acho mais importante satisfazer a você mesmo e o mercado vem até você. Se você gasta muito tempo preocupado com o que o público quer, você fica limitado. O número de participantes nesta edição do FIC é quatro vezes maior do que na edição passada. Ao todo, são 123 expositores entre editoras e artistas independentes. E quem começa a ganhar cada vez mais espaço neste mercado são as mulheres. Tem muitas mulheres que com medo de não vender o material por serem mulheres, no começo assinavam só como sobrenome, pediam para o marido, para algum amigo representá-las, essas coisas. E hoje em dia, a gente vai se conhecendo e estamos montando grupos para mostrar que a gente pode aparecer, a gente pode crescer. A gente ganhou, acho que através principalmente da internet, uma visibilidade muito grande. As meninas e mulheres que já faziam quadrinhos começaram a publicar mais pela internet, online. As pessoas começaram a ver mais. Outras meninas começaram a ver e começaram a ingressar por esse caminho também. Então a gente está ganhando uma visibilidade e uma produção mesmo muito grande agora, nesse momento.